Boa! É agora, hein? É agora, Lário! Protege ela, protege ela, protege ela! Isso aí! Calma, Milário, caralho! Uma caiota, isso! Na hora do sufoco, se eu tivesse caiota... Vem com a batida, Lário! Boa, não! Vai, Teixeira! Olha só! Caralho, bateu Milário! Acabou o recreio! É, agora também já é muita falta de sorte também! Vamos, Sargento! Chama alguém, Sargento! Boa! Volta! Volta! Nove minutos, nove minutos! Nove corrido! Nove corrido! Sem falta! Volta! Boa! Bolão! Ah, ela escapa! Alí, ela tá escapando! Calma, calma! Aí, ganhou, ganhou! Não, ladrão, ladrão, ladrão! Tem cheiro, tem cheiro! Mais pra dentro! Mais pra dentro! Caralho! O que é isso, velho? Tá puxado! Tá puxado! Tá puxado! Boa! Ó o jogo, ó o jogo, ó o jogo, ó o jogo! Ó o jogo! Ó o jogo! Ó o jogo! Já sai, já sai! Já sai! Aê! Vai que pega, vai que pega! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Outra, outra, outra! Vem, vem, vem! Boa, terceiro! Boa, ganhou! Boa, ganhou! Ai, caraca! Isso! Pegue suas costas! Ó a coraça! Tá errado! Tá sobrando um, hein! Tá sobrando um, hein! Toma! Vem! Bora, 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 bora! Bora! Que bolão, que bolão! Ai, 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 ai! Não, não é soltar a bola desse jeito! Tem que dar o passe! Ele perde a bola demais! É! Laranja a bola, laranja! Bora, bora! Ajeita! 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 Ó o tempo, ó o tempo, ó o tempo, ó o tempo! Bolão! 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 Bateu nem a bunda, se eu não mando fosse pra o povo pequeno! Se fosse menor, desviava, e não era gol! Agora! Agora! Não, 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 não.